Boa tarde a todos. Já para deixar todo mundo mais tranquilo, eu não vou fazer um discurso, eu vou fazer uma rápida apresentação. Queria antes parabenizar pelo evento. Marcelo, Susan, pude assistir o último painel, super interessante, enormes desafios. Sei que a gente tem muito para fazer, o Rio está vivendo uma fase de transição, sei que o nosso prefeito esteve aqui hoje, certamente já falou para vocês de boa parte do que estamos fazendo na cidade. Minha intenção, nesse encerramento desse seminário, que falou sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia, startups, todos os temas extremamente importantes para o século XXI, para a nossa cidade, que pretende ser uma cidade eminentemente de serviços, uma cidade de criatividade, uma cidade de inovação. Esse é o nosso perfil. Nós não somos, já deixamos de ser há muito tempo, uma cidade industrial. Nosso perfil, Rio de Janeiro, é realmente uma cidade de serviço. Então, eu queria mostrar um pouco para vocês, de uma forma um pouco mais organizada, a transformação pela qual a cidade está passando. É uma apresentação que é muito densa, eu vou passar rapidamente. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu espero que a gente tenha tempo ao final, mas eu acho que vocês vão poder ter um sabor bastante bom do que está acontecendo, de fato, no Rio de Janeiro, nesse período de transição, que eu acho que é importante nós entendermos isso. Muita coisa está sendo feita em termos de infraestrutura, mas a gente sabe que isso não é suficiente. Nós temos que investir nas pessoas, educação é fundamental, uma cidade de serviços precisa ter pessoas treinadas, precisa atrair o capital humano, como vocês acabaram de falar aqui, precisa ter condições atrativas, precisa ser uma cidade leve, que as coisas aconteçam. Então, o trabalho é muito grande. Fiquei feliz de ouvir a Karen dizer que isso é uma responsabilidade de todos nós, porque nós ainda somos um país que acha que o governo tem que fazer tudo, e o governo não vai fazer tudo sozinho. O tamanho da transformação que nós precisamos fazer é muito grande. E, pela primeira vez, pelo menos na minha vida, eu tenho visto o setor privado trabalhando junto com o governo. A parte que eu vou mostrar aqui são investimentos privados, que vêm acontecendo em parcerias, e eu acho que é por isso que nós estamos conseguindo fazer tanto, porque, pela primeira vez, o setor público está trabalhando junto com o setor privado, ouvindo o setor privado, buscando investimentos privados que possam alavancar a transformação da cidade. E eu acho, sim, que a cidade é o grande foco. Sempre achei, fico feliz de hoje, isso já virá quase um consenso. Eu já fui secretária de fazenda aqui da cidade do Rio de Janeiro, há muito tempo atrás, quase 20 anos, incrível, e saí da prefeitura há 16 anos, voltei para coordenar agora as ações das Olimpíadas. E, realmente, a gente mora nas cidades. A gente não mora no Estado, a gente não mora no governo federal. Então, nós temos que trabalhar muito, principalmente num país tão grande como o Brasil. As cidades são um foco fundamental. Nas Olimpíadas, por exemplo, no caso de Londres, bem diferente do Rio de Janeiro, o poder central teve um papel muito grande. Londres tem o segundo prefeito da sua história. Então, não existe esse envolvimento municipal como existe na cidade do Rio de Janeiro, que tem um poder transformador muito grande. Então, indo rapidamente para a apresentação, falando dois segundos sobre a empresa olímpica municipal, que é uma coisa nova, portanto, não muito conhecida. Ela foi criada exclusivamente para coordenar os Jogos Olímpicos, os projetos do município, e ela se extinguiu em 2016, ela acaba em dezembro de 2016, já a lei que criou, a lei termina. Nós coordenamos os projetos do município em relação às Olimpíadas e também somos o ponto focal para todos os públicos. Governo estadual, governo federal, comitê organizador dos Jogos, comitê olímpico, comitê paralímpico, federações esportivas, quer dizer, sociedade em geral. Todos os públicos vêm para a prefeitura através da empresa olímpica. Nós temos uma visão estratégica, acho que isso é fundamental. O Rio de Janeiro hoje tem um plano, um plano de trabalho, um plano de ação, um plano estratégico, que foi também desenhado em conjunto com a sociedade, através do Conselho da Cidade, mais de 150 pessoas que sentam. Tivemos uma reunião agora há menos de um mês, agora no mês de abril ainda, para dar um ponto de situação para as pessoas, do andamento dos projetos. Então, nós temos uma visão estratégica, que é tornar o Rio de Janeiro a melhor cidade do Hemisfério Sul para viver, trabalhar e conhecer, até o fim dessa década. toda a prefeitura tem metas e tem planos de remuneração variável atrelados a essas metas, que não é uma coisa simples. A gente que trabalha no setor privado sabe como é difícil implantar plano de metas de remuneração variável em empresas. Imaginem isso em uma prefeitura grande como a do Rio de Janeiro, mas isso está acontecendo, isso é uma realidade. Nós vamos sediar, já estamos sediando grandes eventos, apenas para lembrar, desde os Jogos Militares de 2011, tivemos a Rio+, estamos agora à beira das Copas das Confederações e da Jornada Mundial da Juventude. Isso traz enormes desafios para a cidade. Como continuar nesse processo que nós estamos de investimentos em infraestrutura e, ao mesmo tempo, poder realizar esses eventos a contento, não é uma tarefa simples, é extremamente complicado do ponto de vista operacional, logístico. que a gente não pretende interromper as obras que está fazendo, não pode, nós temos prazo para entregar e queremos fazer com excelência esses eventos. No próximo ano, nós temos a Copa do Mundo e, em 2015, nós começamos os eventos-teste para as Olimpíadas, que são campeonatos internacionais, a gente chama de eventos-teste, mas são campeonatos, e culminando em 2016 com os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos têm uma dimensão enorme, é um evento que é esportivo, mas ele é um evento geopolítico, é a primeira vez na América do Sul que nós vamos sediar as Olimpíadas, isso é um grande ganho para nós. Lembrando, Londres já fez três Olimpíadas e não foi fácil realizar a terceira, e não é fácil fazer um evento desse, é extremamente complexo, são mais de 100 mil pessoas trabalhando na organização, são 50 campeonatos internacionais ao mesmo tempo, virão para o Rio de Janeiro mais de mil profissionais da imprensa, então a cidade que já está no foco vai estar um mês inteiro, pelo menos, no foco durante todos os dias, é uma grande responsabilidade e precisa de uma coordenação intensa entre todos os atores. Ninguém faz nada sozinho em relação a esse evento, nós realmente precisamos da cooperação de todos. A boa notícia é que as Olimpíadas vão acontecer na cidade como um todo, é a primeira vez nos Jogos Olímpicos modernos que os Jogos acontecem todos na mesma cidade, mesmo em Londres, e Sidney e todas as Olimpíadas recentes, elas se espalharam pelas cidades vizinhas, por não terem condição de sediar tudo na mesma cidade, por alguma razão, por não ter mar, por não ter o equipamento. No Rio, todos os Jogos serão realizados no próprio Rio de Janeiro, e com quatro grandes clusters. O cluster de Deodoro, que é o mais parecido com o que aconteceu em Londres, de regeneração de uma área, e uma área importante, lá vai existir um parque olímpico em Deodoro, aproveitando já a estrutura que foi criada para o Pan-Americano e para os Jogos Militares, o Maracanã, Copacabana e Barra da Tijuca. Pode passar. O nosso mandamento número um na prefeitura é que os Jogos devem servir à cidade. O que é isso? Na verdade, se fala investimentos nas Olimpíadas, investimentos nas Olimpíadas, o único investimento que está em curso na cidade, que é o investimento de Olimpíadas, é o parque olímpico. O investimento que a prefeitura está fazendo, que não está ligado diretamente à cidade, que está ligado aos Jogos, é o parque olímpico. A pergunta é o que a gente não faria se não tivéssemos Olimpíadas no Rio de Janeiro. Todos esses projetos que estão sendo feitos no Rio são projetos de décadas. Quando eu fui secretária de Fazenda, em 1993, o projeto do Porto já era um projeto que existia como projeto. Os BRTs que estão sendo feitos, existem há 50 anos esses projetos. Na verdade, o maravilhoso das Olimpíadas é que elas estão viabilizando projetos que existem há décadas e que estão acontecendo em oito anos. A Olimpíada traz um foco, um senso de urgência e um alinhamento entre os três níveis de governo que seriam impossíveis em outras condições. Seriam impossíveis mesmo. Só o projeto do Porto, que são coisas que não aparecem, o que está por trás desse projeto, do ponto de vista fundiário, de terrenos, é uma coisa impressionante. Porque a região do Porto, os terrenos, são do governo federal, são do Exército, são de DOCAS, são do INSS, são do governo do Estado. E isso está sendo negociado, resolvido, regularizado. É um processo extremamente complexo. A mesma coisa no Parque Olímpico, a mesma coisa transolímpica, transcarioca, passam em terrenos do Exército, a gente precisa de autorização para se resolver. O Rio foi capital federal. O Rio é uma cidade que tem desafios totalmente diferentes do resto do país. E desde que ela deixou de ser capital, deixou de ser cidade-estado, é a primeira vez que existe um planejamento para a cidade. E, principalmente, que existe um foco nos outros níveis de governo para, junto com o governo municipal, ajudar a resolver questões que estão aí pendentes há décadas. Eu sempre ilustro isso, dizendo que no Rio de Janeiro o teatro municipal é estadual. Nada pode ilustrar melhor a complexidade da cidade que a gente vive. Talvez o principal legado das Olimpíadas seja a mobilidade urbana. É inconcebível uma cidade no nosso país, nós carecemos disso, não ter transporte de alta capacidade. Não ter transporte de alta capacidade integrando o aeroporto à cidade. E isso nós vamos passar a ter com os BRTs, que são mais rápidos de serem feitos e muito menos custosos do que o metrô, principalmente em uma cidade complexa como a nossa. e nós vamos ter toda a cidade servida pelos BRTs. É um grande investimento de mais de 5 bilhões de reais. Hoje, menos de 20% da população usa transporte de alta capacidade e esperamos que mais de 60% é o final desses projetos. o VLT, que vai transformar a região central do Rio de Janeiro, que, em termos urbanísticos e de desenvolvimento da cidade, para mim, pessoalmente, eu acho que só esse projeto já valeria dois governos, porque realmente a transformação que a gente vai assistir no centro, e uma cidade que tem um centro degradado, uma cidade que não tem alma, uma cidade realmente deteriorada, e o nosso centro é o berço da cidade, ele tem equipamentos culturais fantásticos, equipamentos históricos que a gente não aproveita. O centro do Rio é uma parte da cidade que deixou de ter vida, que, durante muito tempo, a legislação urbanística proibia residências. Então, nós estamos mudando todo esse processo. Pode passar. Hoje, esse é o mapa do nosso sistema de transporte de alta capacidade, apenas com a linha amarela, linha vermelha, Avenida Brasil, linhas de trem de metrô. Em 2016, nós teremos um sistema bem diferente, integrando, principalmente, aqui toda a região, Zona Oeste, com o aeroporto do Galeão, integrando aqui com Santos Dumont e com toda a Zona Sul. É um sistema que vai integrar metrô, trem, BRTs. E, muito importante dizer, os BRTs mudam a forma de trabalhar com trânsito no Rio de Janeiro. Por quê? Porque, hoje, nós temos cerca de 9 mil ônibus operando na cidade, o que é inviável, uma coisa impossível. Só basta a gente ir na rua, a gente vê a quantidade de ônibus e um garrafamento perpétuo. A previsão é que se reduza, isso não é um número ainda fechado, mas está se prevendo reduzir pelo menos em um terço o número desses ônibus circulando na cidade. E os ônibus que ficarem não farão mais trajetos longos, eles serão alimentadores do sistema BRT. Quer dizer, quem fará as longas distâncias serão os BRTs e esses ônibus que restarem serão alimentadores. Da mesma forma, alguns de vocês devem ter visto hoje a notícia no jornal O Globo, que as vans vão ficar proibidas de entrar na Zona Sul do Rio de Janeiro a partir de segunda-feira. Hoje existem no Rio 6 mil vans legais e 6 mil ilegais. São 12 mil vans circulando na cidade. Está em curso uma licitação que vai ser concluída agora no primeiro semestre, essas vans serão reduzidas para 1.500. 1.500 vans que não circularão nem no centro nem na Zona Sul. Elas servirão quase como circulares em regiões que não centro e Zona Sul, que precisam desse tipo de transporte, principalmente intrabairros. Então, de novo, é uma mudança enorme num sistema que não muda de um dia para o outro. É uma transição, a gente tem que aprender a andar nos BRTs, a gente vai ter que ter o metrô pronto para a Barra da Tijuca, vamos conviver, como estamos convivendo com esse modelo das vans, até que isso mude, vai mudar esse ano ainda, e vai ser um passo extremamente importante em todos os sentidos. O VLT, acho um projeto deslumbrante, nós vamos ter o centro do Rio com a Avenida Rio Branco fechada, em boa parte dela, para carros, para ônibus, só terá o VLT e pedestre. Vai ser uma coisa absolutamente fantástica, a gente poder andar no centro do Rio de Janeiro, andar na frente do Teatro Municipal, sem carros, sem ônibus, apenas com VLT, sem a perimetral. Então, tudo isso vai acontecer, já está acontecendo, quem for no centro pode ver as coisas andando. O VLT está em licitação, teve uma liminar que pediu mais 30 dias, foram concedidos os 30 dias, então, esses envelopes da licitação devem estar sendo abertos daqui a 20 dias. Todas as obras estão sendo feitas no centro, já estão preparando o caminho do VLT, então, os túneis estão sendo feitos, tem um túnel no meio para o VLT, os trilhos estão sendo colocados. Ele só se circulará no centro. Pode passar, vou mostrar aqui o mapa. Ele vai ser um sistema circular, complementar ao sistema de alta capacidade, interligado ao metrô, chegando no Santos Dumont e circulando, como vocês podem ver, por todo o centro do Rio de Janeiro. Vai ser uma transformação na cidade. É aqui uma imagem futura, ele passando ali em frente ao Museu de Arte do Rio de Janeiro. É assim que a gente vai ver em 2016. O Museu de Arte é uma realidade, quem não conhece ainda, eu recomendo, ficou muito bacana. Enfim, vamos seguindo. Porto Maravilha. É o projeto do centro do Rio. É a maior PPP, parceria público-privada em curso no Brasil. São quase 8 bilhões de reais. Então, uma parceria importantíssima com o setor privado, que não só está construindo, como irá manter esse local por 15 anos, poupando recursos públicos. São 5 milhões de metros quadrados. Eu acho que isso já transbordou esses limites. O que a gente vê no centro é um ciclo virtuoso. Está revertendo toda aquela condição que existia ali. Dentro, de novo, o que deu uma grande alavancagem nesse projeto foi o prefeito ter conseguido levar para lá o que a gente chama de Porto Olímpico. Não havia nenhum equipamento olímpico no centro do Rio. Tudo estava concentrado na barra. Depois de ganharmos a candidatura, o prefeito conseguiu transferir para o centro do Rio parte da acomodação de vilas de mídia e outros equipamentos não esportivos, como o centro de credenciamento e outras coisas, para dentro do porto. Isso alavancou e deu foco também a essa mudança. Então, nós vamos ter... Temos já, começou já a ser construído, edifícios que depois serão edifícios residenciais e comerciais, mas que abrigarão parte da mídia no Porto e até o primeiro semestre de 2016 estará concluído. São imagens futuras. O Museu do Amanhã, ali a Via Binário... Volta um pouquinho, por favor. A Via Binário, Jacenha Perimetral e o Museu de Arte do Rio de Janeiro. Isso aqui é uma questão fundamental em termos de infraestrutura. Hoje o Rio carece não só de hotéis, como de centro de convenções. E nós temos... Foi feita uma lei municipal de incentivo à construção de novos hotéis. Essa lei foi feita em 2010. Ela vale até dezembro de 2013. Para aqueles que tiverem a BITS até dezembro de 2013, eles terão incentivos fiscais e urbanísticos para a construção de hotéis. A receptividade dessa lei foi enorme. Nós temos hoje no Rio de Janeiro cerca de 80 hotéis novos sendo construídos, muitos deles com centros de convenções. Nós hoje temos no Rio 20 mil quartos de hotéis de 3, 4, 5 estrelas. Nós teremos pelo menos mais 70% a 75% de aumento até as Olimpíadas. E até a Copa já teremos um aumento importante, entre 30% a 35%. Esse é um processo que é conduzido por nós, da Empresa Olímpica Municipal, junto com a Secretaria de Urbanismo e o Comitê Organizador dos Jogos, para ganhar esses benefícios. Esses hotéis têm que destinar 90% das suas acomodações para a contratação do Comitê Organizador dos Jogos. A cidade tem esse compromisso, nós temos o compromisso de viabilizar a contratação de 44.500 quartos, acomodações na cidade do Rio de Janeiro, sendo que 15 mil na Barra da Tijuca. Então, isso é um trabalho que a gente está fazendo, extremamente importante, complexo, de acompanhar tudo isso, reuniões regulares com todos os empreendedores, mas o que está acontecendo? E novos estão surgindo, e a cidade, por meio deles, se revitaliza também. É uma coisa que é interessante contar. Nesse processo, os motéis da cidade também se interessaram por esses incentivos. Muitos estão se convertendo em hotéis para aproveitar esse benefício urbanístico, e traz uma requalificação das áreas também, porque são empreendimentos degradados. E, de novo, tudo que é bom vai buscando coisas melhores. O Parque Olímpico da Barra, que é o grande coração dos Jogos. Esse é um terreno que era da prefeitura, onde estava o autódromo do Rio de Janeiro, que vai ser construído um novo em Deodoro. Quem vai construir esse autódromo novo é a responsabilidade do Ministério dos Esportes, mas quem construirá é o Estado. O Parque Olímpico era uma responsabilidade do governo federal. A prefeitura, para fazer, no prazo, ela se antecipou. Ela montou também uma parceria público-privada. Então, esse parque é construído, parte com recursos privados, parte com recursos municipais, e parte com recursos federais. E lá vão acontecer a maior parte dos Jogos. E, posteriormente, aos Jogos, aqui nós teremos um novo bairro, que é do tamanho do Leme. E todos os princípios de sustentabilidade, acessibilidade, princípios urbanísticos desse novo bairro já foram definidos agora. E isso, inclusive, registrado em cartório. A gente registrou todo o plano já de loteamento. Estamos, na verdade, no processo de registro, já está no cartório. Assumindo todas as premissas. Por exemplo, de que toda a faixa marginal de proteção, que hoje está totalmente degradada, inclusive onde parte está a Vila Autódromo, será recuperada e terá acesso do público. Haverá uma servidão ali, que já está no plano de loteamento, permitindo o acesso permanente do público. A ideia é que toda essa faixa seja um parque público, com acesso da população. Nós temos uma grande preocupação com o investimento que está sendo feito nas instalações esportivas, para que somente se construam instalações permanentes quando elas sejam necessárias. Por exemplo, o caso do velódromo, que nós tivemos que fazer um novo velódromo, que o que existia não é adaptado para as Olimpíadas, ele não foi feito pensando nas Olimpíadas, ele não atende os padrões, nenhum deles, de velocidade, número de assentos, segurança. E o novo velódromo será um velódromo permanente, que permitirá que o Rio possa ter competições de ciclismo daqui para frente. Da mesma forma, nós não temos um equipamento de tênis que permita à cidade fazer campeonatos de tênis. Nós teremos um centro de tênis permanente, de 10 mil assentos, e dois que serão temporários, um de cinco e um de três, serão desmontados depois. A preocupação com esses equipamentos temporários, sempre que possível, em transformá-los em outros equipamentos, para que a gente possa reaproveitar o que está sendo feito. Quando isso é possível, como no caso do Handball, que já é concreto, a arena de Handball é uma arena de 12 mil lugares, que não tem sentido manter. Então, nós conseguimos desenvolver, junto com os arquitetos, um projeto em que se reaproveitará integralmente essa estrutura para quatro escolas municipais. Essas escolas já vão estar com seus terrenos definidos, a Secretaria de Educação está definindo os terrenos, nós vamos licitar as obras do Handball, do velódromo, do Parque Aquático, do Centro de Tênis, até o fim desse primeiro semestre, e já vamos incluir nessa licitação a remontagem das escolas. Quer dizer, é um legado que a gente quer deixar amarrado. Depois vamos desmontar e fazer escola. Não. Vai ter o terreno definido, o local definido, e a contratação já desse equipamento, da reconstrução desse equipamento em outro lugar. Algumas imagens do Parque Olímpico, vocês terem uma ideia, já são imagens do futuro. O velódromo, três halls, que serão permanentes, vão compor um centro para atletas de alto rendimento, que não existe hoje no Brasil, nós não temos. E aqui do lado, o centro de tênis, o parque aquático será temporário, e, ao final, a arena de handball. Só voltamos, por favor. Aqui é a Avenida Belardo Bueno. Então, esses equipamentos vão ficar na entrada do parque e do futuro bairro. Essa é uma visão lateral dos três halls, que vão fazer o centro de treinamento, posteriormente. Uma visão dos jogos, com esse paisagismo que vai ser feito, da sombra, paisagismo. Está muito bonito o projeto do parque, ele foi um concurso internacional de arquitetura, é um escritório inglês, a Acon, que ganhou esse escritório, fez o masterplan e fez os estudos preliminares de todas as instalações. Para finalizar, eu vou falar de pouquíssimos projetos, porque não dá tempo, realmente, sociais e de meio ambiente, já foi mencionado aqui, nas escolas bilíngues, o Rio também alavancado e com o Centro de Urgência das Olimpíadas. Pode passar. Hoje nós temos, já nas nossas escolas municipais, que eu lembro, é a maior rede de ensino básico do país, maior do que a de São Paulo, por termos sido capital. São 1.074 escolas, 400 mil alunos. E nós teremos, até 2014, todas as séries tendo aulas de inglês. Foram contratados professores, esses alunos terão uma nova inserção no mercado de trabalho, certamente, por poderem ter tido a oportunidade de estarem também tendo aulas de inglês. Isso aqui é uma coisa fantástica, o Ginásio Experimental Olímpico, uma coisa inédita também para nós, o sistema de unir esporte com a educação, que está sendo um enorme, um tremendo sucesso. Nós já temos três funcionando, um em Santa Tereza, outro no Caju e outro em Pedra de Guaratiba. Para o próximo ano, teremos o Na Ilha do Governador e um Paralímpico, em Honório Gurgel. Em meio ambiente, citando três projetos, Seropédica, acho que todos conhecem, nós tínhamos aquela vergonha do aterro de Gramacho, que finalmente foi fechado ano passado, e hoje temos Seropédica, que é um investimento também, 98% foi feito privado, é uma concessão, apenas 2% de recursos do município, 224 milhões, um investimento grande, e com isso foi encerrado em junho do ano passado as atividades de Gramacho. O Parque Madureira, é o próximo, que, como vocês veem, esses projetos não são projetos olímpicos, são projetos da cidade, mas todos eles estão no âmbito... de lazer, de educação, cidadania, paisagismo, meio ambiente, tem lá dentro um centro de educação ambiental, é incrível, e como a população está feliz e cuidando daquele espaço, é muito bacana. E eu gosto sempre de encerrar com essa imagem, que mostra que tudo é possível, desde que a gente dê um passo depois do outro. Isso aqui era o Morro da Babilônia, que fica aqui no Leme, em 1995, e hoje, em 2010, depois do reflorestamento, que é um dos outros encargos que a prefeitura tem durante esse processo, e que mostra como tudo se regenera e tudo acontece. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, rapidamente, dar uma ideia do que está acontecendo, é dizer que nós estamos absolutamente engajados nesse processo de transformação, que a gente entende que essa é uma oportunidade única que a cidade tem, não vai ter outra, tão cedo, pelo menos não na nossa, eu acredito que não na nossa existência aqui, de catalisar, de dar urgência, de possibilitar uma série de investimentos, de mudanças, que a cidade vem demandando por anos. Muito obrigada a todos. Se quiser alguma pergunta, estou à disposição. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, por favor? O Maracanã não é a responsabilidade do município, é uma cidade complexa, é a responsabilidade do Estado. Sim, tem que ficar pronta, é o que todos dizem. Eu também acompanho ali atentamente. Para as Olimpíadas, com certeza. Outra pergunta ali, por favor. Ah, não é bem uma pergunta, é mais um statement. Eu vi um processo muito semelhante a ocorrer em Lisboa, eu vivi Lisboa antes da Expo 98, e depois da Expo 98, e depois da Eurocopa 2004. É um processo muito semelhante a este, muito complexo, e havia uma coisa curiosa. Os habitantes lá não acreditavam que era possível. E as pessoas que fizeram, e eu participei em alguns desses eventos, já acreditavam que era possível. E hoje vocês vão lá e está tudo feito. Parabéns, estão a fazer um ótimo trabalho. É aquela frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Não é? É, eu posso falar. Eu sei, eu conheço uma. Maravilhoso. Maria Silvia, bom dia. Meu nome é Alda Marina Campos, eu sou empreendedora, sou consultora há três anos, também professora da PUC, nessa área de responsabilidade social corporativa. E, primeiro, eu quero te dar os parabéns, porque, além de tudo, eu sou carioca, sempre morei no Rio, tive alguns convites para ir para São Paulo, e vi 80% da minha turma ir para São Paulo, ir para outros países, outras cidades, e hoje está querendo voltar. E uma pergunta que acho que está como pano de fundo, em todos os painéis aqui, é o que será do Rio em termos de legado? Uma preocupação histórica que acho que a gente tem que ter. O Rio, como o próprio Brasil, mas principalmente o Rio, tem um histórico de ter sido uma colônia de exploração e não uma colônia de povoamento. Então, acho que isso está muito claro na nossa cultura do dia a dia, de a gente ter essa visão de curto prazo, de ver muito da cultura que fala que o carioca é muito imediatista e difícil, às vezes, de trabalhar. Eu vejo muito feedback em relação a isso, vindo de outras cidades. A minha pergunta é mais em relação... Primeiro, como eu falei, parabenizando essa visão de deixar um legado. E, uma vez extinta, em 2016, a empresa Olímpica, como será... Acho que a grande pergunta é como será o Rio em 2017? A gente espera que seja um Rio completamente diferente. Acho que todos esses projetos apontam nessa direção. Mas, obviamente, não vai estar tudo concluído. Gostei também da frase que você disse, que eu elegi o prefeito e, portanto, faço parte disso. Obviamente, ele tem um mandato para fazer tudo o que está fazendo. E eu posso assegurar a vocês que a prefeitura está trabalhando. Eu participei do primeiro governo, César Maia, junto com o atual prefeito, quando a gente se conheceu. Ele era o prefeitinho da bairro, era a secretária de fazenda. E foi um governo que fez a linha amarela, o Rio-Cidade e um favela-bairro. E eu posso te dizer, foi um enorme desafio fazer aquilo em quatro anos. O que se está fazendo agora não tem termo de comparação com o que foi feito. O Rio não fazia um túnel há não sei quantas décadas. Está fazendo, sei lá, dez túneis. Tem um mergulhão, está se fazendo oito. Então, é tudo tão grande, tão mega. E está tudo andando e está tudo no prazo. E a gente tem também esse sentimento de que a gente precisa mostrar que sabe fazer diferente, que sabe fazer com planejamento, que sabe fazer entregando na hora, na data certa, com o custo certo. Não é fácil. Porque o tempo todo tem, obviamente, quando você tem um programa de mudança tão grande, existem questionamentos, as pessoas são atingidas, você tem que fazer desapropriações, você tem uma série de interesses individuais, muitas vezes são atingidas, porque você tem que pensar na cidade como um todo. Situações como, por exemplo, a Vila Autódromo, que é uma comunidade que fica lá no Parque Olímpico, no antigo autódromo. A prefeitura já tem uma decisão judicial há alguns anos para retirar aquela comunidade, que está num terreno municipal, num terreno de proteção ambiental. Isso virou uma grande polêmica dentro das Olimpíadas. Tudo é polêmica, tudo faz parte. Hoje a cidade está parada por uma manifestação contra a concessão do Maracanã. Quem for para Botafogo não vá, porque está tudo parado ali. É uma enorme manifestação, a Pinheiro Machado está fechada. E essas coisas fazem parte. Então, o que acho que há de diferente aqui é que nós temos uma visão de longo prazo, um planejamento, um plano de trabalho e todo mundo trabalhando no mesmo sentido, na mesma direção. Eu acho que em 2017 nós vamos estar vivendo... Eu acho que não é em 2017, não. Eu acho que, ao longo dos próximos anos, a gente vai estar vivendo em uma cidade diferente, porque as coisas já estão acontecendo. A gente não está trabalhando para os jogos, a gente está trabalhando para a cidade. Todos esses investimentos aqui, com exceção do Parque Olímpico, 100% deles são para a cidade. E eles vão ficar prontos gradativamente, as coisas vão começar a aparecer. Mas, até lá, a gente ainda vai penar um bocado, principalmente na Barra e no Centro, que são os bairros mais atingidos pelas obras. Próxima pergunta, por favor. Lembrando que só temos mais duas perguntas, por favor. Você só desculpe antes de fazer a pergunta. Tem uma coisa que é muito importante, que a gente não falou aqui, que é o legado intangível, e que, para mim, é o mais importante até do que o tangível, porque, senão, o tangível não é permanente se você não tiver o intangível. Que é muito complexo, que a gente vai precisar de muita ajuda também, e que já começou agora, com o que foi anunciado pelo prefeito, sobre a questão do lixo, que é a mudança de atitude das pessoas, a conscientização das pessoas, e o treinamento e capacitação das pessoas. Nós temos 80 hotéis novos que vão surgir, não vamos precisar de pessoal qualificado para trabalhar nesses hotéis. Os que já existem hoje, os restaurantes, os taxistas, vão ter que ser requalificados, vão ter que ter uma nova atitude. Isso são enormes desafios que a gente vai ter que enfrentar também, o poder público, o poder privado, até 2016. E é nada como uma data marcada para a gente poder se mexer em função disso. Então, a gente pede também a parceria, a colaboração do setor privado, cada um fazendo a sua parte nesse grande desafio do legado intangível. Próxima pergunta, por gentileza. Meu nome é Álvaro Alves. Eu queria parabenizar por tudo o que está acontecendo. O Rio de Janeiro merecia, há décadas, uma qualidade de vida muito melhor, e, finalmente, nós estamos tendo. A minha pergunta é a respeito dos aeroportos. Nós temos dois aeroportos que são mais comparáveis a países africanos do que a países de primeiro mundo, o Galeão e o Santos Dumont. Os africanos são muito bons. A África do Sul, sim. Perdão, eu digo países muito atrasados da África. O que está sendo feito para... Não dá nem para comparar com as rodoviárias, que até elas já estão melhores. A rodoviária do Rio está melhor que o Santos Dumont. Isso é um absurdo. E o que está sendo feito para termos dois ou mais aeroportos de nível internacional para, principalmente, acomodar todo esse público que vai vir para a cidade? Também, de novo, essa não é a responsabilidade do município. Os aeroportos são ambos responsabilidades do governo federal. Dentro do caderno de encargos para as Olimpíadas, existem lá uma série de requerimentos para os aeroportos, que eu acredito que com a concessão que vai acontecer do Galeão, finalmente isso deve andar. Mas é uma preocupação de todos nós. Infelizmente, eu não tenho uma resposta objetiva para te dar. O governo municipal está sempre ali junto e está sempre tentando ajudar para que as coisas aconteçam, da mesma forma o governo estadual também, mas essa é uma conversa do governo federal. E, segundo eles, vai acontecer a tempo. Não da Copa, eu imagino, porque nós já estamos em cima da Copa do Mundo, vai ter provavelmente um plano operacional para poder atender os turistas, mas para as Olimpíadas ainda dá tempo. Se nós tivermos essa concessão esse ano e ela acontecer, de fato, há tempo, até porque algumas coisas já começaram a acontecer lá no aeroporto. Como diz o Anselmo Góes, vamos cobrar. Claro. Obrigado. Oi, bom dia. Meu nome é Otávio Pitaluga. Eu sou empreendedor. A pergunta é a respeito de mobilidade urbana. O mapa que foi mostrado ali, ele está fechado ou ainda existe espaço para mais um player como um PRT, Personal Rapid Transport, sobre trilho elevado ou qualquer outro sistema dessa natureza? Eu acho que ali, isso aqui é o básico que a cidade precisa. e a população vai ter que se acostumar a fazer. A Transbrasil é uma obra extremamente complexa, porque você vai mexer na Avenida Brasil, que já é complicada hoje em dia, você imagina a via funcionar e ainda se fazer obra. Então, nós não sabemos ainda como vai ser, se vai fazer de noite, se vai fazer de fim de semana, vai ter um plano de operação complexo para fazer a Transbrasil. O prefeito vai começar a fazer pelo centro, para que toda aquela parte integrada fique pronta e ali é o fundamental. mas eu acho que hoje a grande questão é capacidade de execução, como você faz mais projetos. Eu acho que coisas pequenas, a gente está estudando, por exemplo, coisas hidroviárias na Barra da Tijuca, privadas, pessoas que procuram e trazem, que são complementares à malha que existe hoje, eu acho que isso é viável. Para fazer uma nova grande obra, eu acho difícil, porque a cidade não aguenta e a capacidade de execução é muito grande. não é essa capacidade de execução pública, não, é privada também. O setor privado também está até o limite, as construtoras, pessoas, que vocês estavam falando antes. Ser humano, contratar pessoas, pessoas qualificadas, pessoas que tenham o skill adequado, hoje é um grande gargalo. Eu não acho possível fazer um grande projeto, mas projetos complementares, acho que é assim, a gente pode estudar. Senhoras e senhores, por favor, esse assunto é extremamente extenso, então gostaríamos de encerrar por aqui a participação da doutora Maria Silvia Bastos Marques, presidente da Empresa Olímpica Municipal, e agradecer a sua participação. Muito obrigado, doutora. Senhoras e senhores, queremos agradecer aos presentes e ao público que nos acompanha ao vivo pela internet. Convidamos a todos agora a participarem da sessão de network que ocorrerá fora da sala. Damos por encerrada esta conferência.